A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, começou hoje a campanha Alimente Esse Sonho em parceria com a Padaria Brasileira e teve a participação do cantor Péricles. Vamos ver como foi. Na tarde de hoje, o cantor Péricles inaugurou a campanha Alimente Esse Sonho da APAI, em parceria com a Padaria Brasileira. O projeto reverte parte do dinheiro da venda dos sonhos da padaria para projetos da APAI em Santo André. O Doce, considerado um dos carros-chefes da Brasileira, é o jeito de você ajudar a associação até o dia 30 de outubro. Ao comprar um pacote com 10 unidades no valor de R$ 12,00, R$ 3,00 é automaticamente revertido para a entidade. O diretor-presidente da APAI, Ari Silveira, contou um pouco sobre a parceria da APAI Santo André com a Padaria Brasileira. O apoio de uma entidade como a Padaria Brasileira, com mais de 60 anos de mercado, muito reconhecida no ABC, é fundamental para a credibilidade dos munícipes na APAI de Santo André, que já é grande, mas faz com que mantenhamos essa confiança, essa credibilidade, que é a sustentabilidade e a perenidade da APAI ao longo de mais de cinco décadas. A campanha Alimente Esse Sonho já está na sua sétima edição. E o padrinho dessa edição, Péricles, falou um pouco sobre a importância de representar um projeto como esse. Bom, a importância é muito grande, mas é um gesto que todo mundo pode fazer. Hoje eu estou aqui como padrinho, mas qualquer um pode ser. Qualquer um que esteja afim de estar lutando pela causa da APAI pode contribuir da mesma forma. Não é só com dinheiro, não. É com atenção, é com carinho também. Renata, mãe de dois alunos da APAI, Kaique e Fernando, contou um pouco sobre seu sentimento com a realização do projeto. Para mim e para os meus filhos é muito importante, muito gratificante. É uma honra, já faz sete anos que eles participam da campanha. E é sempre um sucesso, sempre muito bom, é sempre um avanço, tanto para eles quanto para todo mundo que vive essa realidade. Para mim é um orgulho muito grande. Eu sou muito feliz e muito orgulhosa. A padaria brasileira tem três lojas em Santo André e uma em São Bernardo. Portanto, ajude as pessoas e ajude a APAI. A padaria brasileira tem três lojas em Santo André e uma em São Bernardo.